O grande vencedor, o Jorge Nunes, é um atleta que retomou a sua atividade, ele pertence ao Núcleo Sportingista da Ilha Terceira e penso que ele está numa boa forma e poderá ser um grande candidato ao vencedor do Campeonato de Estrada de 2017-2018. A corrida de São Silvestre também aconteceu em Angra do Uruísmo. Com o património arquitetónico, com pano de fundo, as dezenas de atletas percorreram as artérias principais da cidade na véspera de fim de ano, Jorge Nunes foi o grande vencedor. As tradicionais corridas de São Silvestre vão ganhando cada vez mais entusiastas por serem disputadas à noite, a 30 ou 31 de dezembro, portanto na véspera da passagem do ano. Em Angra do Uruísmo, este evento desportivo costuma reunir mais de uma centena de participantes de diferentes escalões. É um percurso que percorre algumas artérias da cidade, como a carreira dos cavalos, a Rua da Sé, a Rua da Rocha e tem como objetivo promover não só a modalidade, mas também a atividade física para toda a população angrense e não só, e também da ilha. Em 2017, Jorge Nunes foi o grande vencedor. O atleta pertence ao núcleo suportinguista da Ilha Terceira. A participação, junto com a minha equipa, queríamos fazer uma melhor corrida possível, tendo em conta que isto é uma corrida que tem algum carisma, São Silvestre. As particularidades desta corrida, pois é uma corrida sempre encalçada, tem as suas dificuldades, no entanto, 5 quilómetros não é assim nada para ir além, mas acaba por ser uma corrida curta e bastante rápida. E é satisfeito com a sua prestação? Sim, era uma corrida que eu tinha muita vontade de a ganhar e consegui. Foi difícil porque a concorrência também era bastante vasta e forte, mas eu estava preparado para isso. O grande vencedor, o Jorge Nunes, é um atleta que retomou a sua atividade. Ele pertence ao núcleo suportinguista da Ilha Terceira e penso que ele está numa boa forma e poderá ser um grande candidato ao vencedor do Campeonato de Estrada de 2017 a 2018. A corrida de São Silvestre acontece um pouco por todo o país. Na cidade de Património Mundial, resulta de uma iniciativa da Associação de Atletismo da Ilha Terceira com o apoio do município de Angra do Heroísmo. A corrida de São Silvestre teve a sua origem em São Paulo, no Brasil, há quase 100 anos. O seu nome deve-se ao 33º Papa de Roma da Igreja Católica. No escalão de séniores. Os atletas e a tradicional corrida de São Silvestre, como o último evento desportivo do ano, aqui a marcar a edição de hoje do nosso programa. Conto consigo amanhã para juntos conhecermos melhor a Ilha Terceira e as suas gentes. Até lá, fique bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho